O MMTV comemora seis anos no ar com um presente muito especial. Se você já foi a algum evento da raça, com certeza já ouviu a voz do nosso entrevistado. Estamos falando do cantor e criador Eduardo Araújo, um dos ídolos da chamada Jovem Guarda. Ele é o autor e intérprete do hino do marchador que você escuta e canta Brasil afora. A relação com o cavalo vem de gerações e tem histórias muito interessantes. Hoje você vai conhecer o Eduardo Araújo, o criador, que herdou uma tradição de família. A convivência dele com o marchador e curiosidades que só quem conhece a raça tem para contar. O carro em pé, o marchador, sou o Mangalá, o Mangalá, o Machador. Primeiramente, Eduardo, muito obrigado por receber o Mangalá, o Machador TV aqui hoje. E eu gostaria de começar te perguntando, antes da gente falar sobre o hino que se tornou muito popular entre os criadores e os amantes da raça Mangalá, o Machador, eu queria te perguntar quem é o Eduardo Araújo? Ele é um cara que está ligado com a criação de cavalos há uma tradição de mais de 100 anos. Nós estamos praticamente no Mangalá, o Machador, nós somos pioneiros, quase que fundadores da raça. O reconhecimento como criação de cavalo, o Machador, nós registramos as nossas primeiras éguas. Então, são éguas ainda de registro muito pequenos, de números ainda muito pequenos. Então, praticamente, nós contribuímos, graças a Deus, com a nossa fazenda, para que se registrassem muitas éguas, porque o nosso plantel era muito grande. E na época, o Bolivar de Andrade, na época do Zé Antônio, o professor Fontes, enfim, se eu esqueci o nome de alguém, o Abramo. Então, esse pessoal todo eram as pessoas que iam nas fazendas registrando, né? E eles foram na nossa fazenda e registraram mais de 200 éguas selecionadas dentro do nosso plantel, que era um plantel muito grande. Então, a minha convivência com o cavalo, com o Mangalá, o Machador vem daí. Desde meus pais, minha mãe depois continuou, eu junto com ela, né? Então, é coisa antiga mesmo. Tivemos cavalos famosos, como a Baíba, New York, e muitos outros cavalos. O Sururu, que era conhecido como Patrimônio de Santa Lúcia. O Ipiranga, que depois veio para São Paulo, para a Fazenda Café, com o K. E era um cavalo de origem maravilhosa. O único cavalo da Fazenda, na época da Fazenda Campo Limpo, que era registrado no Machador. Que era uma coisa incrível. O cavalo foi registrado, o livro já tinha fechado. E um criador, ele entrou na Justiça para registrar esse cavalo. E conseguiu uma liminar. Para poder registrar? Num dia. Se ele não apresentasse naquele dia, no outro dia fechava. E ele registrou, conseguiu registrar o Ipiranga, que era um JB legítimo, né? Filho do sincero. E aí, praticamente, a nossa criação, ela foi uma criação que cresceu muito. Tivemos éguas campeã nacional na época e tal. Depois tivemos uma crise, como todo mundo tem, né? Eu me afastei um pouco da Fazenda, fiquei de cantor e tal. O criatório deu uma encolhida. Mas, hoje nós estamos ainda com as raízes lá. Eu tenho um cavalo fabuloso, com o nome Orange, que é uma linhagem maravilhosa. E eu estou aproveitando esse cavalo nas nossas éguas. Então, está tirando produtos muito bons. Vou aparecer de vez em quando, aí, se Deus quiser, em alguma exposição. O bate-papo com o criador Eduardo Araújo foi tão bom que rendeu uma entrevista especial que o MMTV mostra para você na semana que vem. O assunto, como e por que ele escreveu a letra que acabou se tornando o hino do Machador, uma referência na raça. Não pode perder, hein? Bem, por hoje é só. Mas você pode assistir a todas essas reportagens daqui a pouco no portal imprensa.abccmm.org.br Semana que vem tem mais. Participe do nosso programa com sugestões pelo e-mail mangalargamarchadortv.com.br Mangalarga Marchador TV, todo domingo às 7 da noite, com reapresentação às terças-feiras, às 9h30 da manhã. Até lá! Sou manga larga, marchador Aquele que entre altos e baixos Sem brilhar, oiô Sou manga larga, marchador Em toda a história do Brasil Estou